Oi! 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 Hoje a gente veio aqui pra fazer um vídeo que vocês já sabem... Ih, não sabe não. Não vai tá! Hoje eu trouxe as mesmas pessoas aqui da casa... Da casa Lopes... Pra fazer um... Sabe o que a gente vai fazer hoje? Não sabe? Você sabe, amiga, o que a gente vai fazer hoje? Oi, eu trouxe o seu sorrudo! Pra fazer o quem é mais provável, gente. Você sabe como joga? Mas todo mundo sabe como joga. Mas explica pro pessoal de casa. Então, gente, o quem é mais provável é a nossa produção. Vai fazer perguntinhas. E aí a gente vai responder conforme quem é mais provável. Mas enfim, é isso. Vamos começar. Você tá prestando atenção no que tá acontecendo aqui? Tá prestando atenção no que tá acontecendo aqui? O pão vai quebrar! Quem é mais provável vai te pagar o link no primeiro encontro? Tá, eu. E eu também não ligaria, né? Porque, no caso, eu sou o próprio amigo da vida. Então eu tô acostumada a isso. É, sou eu. Quem é mais provável é te ficar com o crush do amigo. Mas não sei. O crush do amigo. Também acho que é o Vanessa. O crush do amigo. O crush da minha amiga? Nunca que eu trocaria amizade pro mero crush. Ah, não, porque eu tenho vários anos pra ser disso. Acho que o W é então, hein? Não queria falar nada, não. Eu acho que é assim, não é uma coisa aqui. Eu não gosto de falar. Porém, eu acho que sou eu. Ela fez assim, entregou, eu amei. Já que ela montou nela mesmo, eu boto nela também. Eu também boto nela então. Então tá bom, dá uma bota. A antiga, Clara. A Clara é nova, acorda cedo. Você acha que se eu acordo cedo, eu não vou conseguir melhorar nos meus passados? Óbvio que sim, gente. Eu não gosto. Eu já acordei em apenas alguns dias. Ô, eu já acordei só três dias, viu? Três dias já é um cotidiano. Já é uma semana praticamente pra mim. Eu, hein? Então sim, eu vou melhorar. Próxima pergunta. Quem é mais provável de rir o momento errado? Não, eu acho. Eu acho que o Pedro. É o Pedro. É o Pedro, com certeza. É o Pedro, com certeza. Ele tem muito bombom, ele tem que ser aí. É o Pedro, é o Pedro, é o Pedro sim. Tá sempre bom. Tá sempre bom. Vai. Quem é mais provável de se apaixonar pelo melhor amigo? Ah, vai no sol. Nova, Vanessa, tipo assim. Amigo, participa, gente, pelo amor de Deus. Fala. Ele tá um pouco tímido, gente. Ele acabou de chegar, vamos dar uma trégua. É a Vanessa? É. Eu te dou uma trégua. A Vanessa, eu deixei ele nervoso. É, Vanessa, gente. É a Vanessa! Próxima. Quem é mais provável de sair sem beijar de um rolê? Gente, muito eu. Ô, Pedro. Que eu sou uma pessoa que, tipo assim, vamos explicar. Ô, Pedro, gente, vamos concordar todo mundo que eu tenho. Eu sou uma pessoa que quer pegar todo mundo, mas quando as pessoas querem me pegar, eu não quero pegar elas. Aí eu fico até. É, é difícil. Próxima pergunta. Quem é mais provável de colocar os amigos em um momento contenedor? Não, acho que é a Clara. Acho que é a Clara. De fazer alguém passar vergonha. A gente, eu e o Lucas. A gente vai fazer o shopping. A Clara e o Lucas. Nossa, gente. Cara, o que que adora? Eles fazem o vídeo. Eu nunca mais tava pro shopping com eles. Juro, por qualquer coisa. A gente tem uma brincadeira muito engraçada, Júlio. Engraçada pra vocês. A gente adora fazer isso, gente. Pega o que eu te pedi e a gente pega o alto. Engraçada pra eles. Fala assim, Luca, a gente vai fazer isso agora. A gente vai te pular pra alimentar. Qualquer pessoa começa assim, ó. Ô, Vanessa! Não, eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. Você tá fazendo isso. Todo mundo ficou olhando. É muito bom. É muito bom. Próxima pergunta. Quem é mais provável de entregar em um grupo, caso fizesse algo errado? Vai nisso. Entregar? Você já não fazia isso no colégio? Eu vou assim. É engraçado. É engraçado. É engraçado. É, tipo assim, ó. Por exemplo. Não, eu acho que por um lado eu também. Não, se eu achar que tá muito errado, eu vou falar mesmo. Ah, eu também falo. Claro que eu vou falar, mas eu também falo. Ah, às vezes eu falo sem saber o que eu falei. Eu gosto do certo, eu gosto do justo. Eu também. É que eu sou fofoqueiro mesmo. Não, eu não. É porque quando tem algo muito de errado, que eu sei que pode dar um B.O., eu chego e falo. Eu sei da verdade. Então, todo mundo aponta pra quem acha que é. Quem é mais provável de se dar bem no BBB? Eu duvido. Duvido dela não. Eu duvido. Eu acho que o WL. Não. Eu acho que o WL nunca. Nossa, eu não acho que o WL. Eu acho que o WL. Ah, eu acho que talvez eu ou o WL. Quem é o C, Pedro? Pelo amor de Deus. Me daria muito bem, eu acho que me daria bem. Eu também acho. É, o Pedro sabe lidar quando tem que falar também. Eu ia fazer um coachzinho. Ele sabe a gente só voltar, como ele fala, né? Eu acho que o Pedro. Não, é o Pedro. Vamos colocar o Pedro, tem o WL. Vote em mim pra entrar no BBB. Boninho me nota. Quem é mais provável de gastar todo o seu dinheiro com coisas bêbidas? Valência e Clara. Não sei. Apareça não. Ah, não é, não é, não é. É que eu pensei em comida, sabe? Não, mas comida não é. Não é mais comida que eu. Bem mais comida que eu. Maria Clara. Eu, Maria Clara. Ela chama Maria Clara na loja de maquiagem pra você ver. Vai falar, né? E o Pedro também. Qualquer coisa, gente. Não dá dinheiro pro Pedro pra saber que não é. Eu, mas eu também. Meu irmão tá até coçando, ó. Não dá dinheiro pra mim. Eu vejo, sei lá, uma borracha de lápis eu quero comprar. Não, não. Porque é a roça. Quem é mais provável que chore por causa de um filme triste? Maria Clara. Gente, eu choro antes que o Big Bang morreu. Mas eu não chorei, assim, por pouco. Eu chorei durante uma semana. Eu também choro qualquer coisa, mas... É sério, eu chorava de sol no sal. O Big Bang, de divertidamente. O elefante. Sim, 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 sim. Vocês não tem noção de quanto eu chorei. Eu chorava de sol no sal. Eu não sabe muito. Eu chorei por uma semana. Eu também sou de chorar muito, mas acho que é a clara mais... Eu vi o filme, eu vi o melócio no ióse com o Lucas. Eu chorei há uns 15 minutos. Eu chorei no banho. Chorei no banho. É, parece que eu sou muito sorona. Nossa, Vanessa. Jú, eu chorei muito. Conteja alguma coisa que tá alojado já? E eu nunca mais assisti velas frianas, na minha vez. Não vou. Quem é mais provável de ficar com o que eu ia na casa hoje, agora? Eles namoram, né? Da Belle e Vanessa, né? Da Belle e Vanessa. Claro que vocês vão mais provar, vocês namoram. Ah, eu também. Porque a gente pega todo dia. Olha o indicador da sinceridade. Olha o indicador da sinceridade, gente. Quem sabe o saco. Obrigada, se a mão dele tiver aqui, eu já. A gente jogou. Eu joguei quem pescou, pescou. Vai de vocês, quem pegar primeiro. Qual a próxima pergunta mesmo? Quem é mais provável que coloque fogo na casa por acidente? Vanessa. Vanessa. Vanessa, cozinhando é o saco. Vanessa. Eu tenho que querer. Acabou o gás da casa. Eu acabei o gás da casa. A cabeça dela não sabe ligar o fogão. Eu e o outro, a gente ia ficar sem comer. Eu deixei a lasanha no grão, só que eu fui comer outra coisa de almoço e eu acabei esquecendo lá. E aí eu quase podia a cozinha e queimei a lasanha inteira. E acabou o gás da casa. E tá tudo bem. Entendeu? E tá tudo bem. Quem é mais provável que sinta sentimentos depois de ficar com a pessoa? Vanessa. 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 Alice. Ai, que... Ai, que... Ai, que... Ai, que... Ai, que... Eu adiei. Não para, gente. Não. Não contem esse episódio, por favor. Não contem. Não para de contar mais. Viadas internas. Acho que é um meme com o Pedro. Com o Pedro. Quem é mais provável de seguir carreira na música? Vanessa. Vanessa. Dá uma palinha. Nossa, não. Minha palinha está terrível. Eu quero ter uma palinha. Por favor. Não, preste atenção. Vou cantar a música da M eu sempre. Oi... Não, nossa, minha. Nossa, não. Fim muito apenada dessa língua. Fim muito apenada. I'm getting rich tonight I'm getting rich tonight I'm getting rich tonight Vai, próximo vídeo Quem é mais provável a se casar primeiro? Clara e Lucas Ai, que fofo, meu Você aceita? Não Tem dúvida de dois, hein? Eu amei Tá, e aí? Acabou Acabou Tão divertido Poxa Eu nem quero dormir É isso, gente O vídeo foi esse Foi muito legal fazer esse vídeo pra vocês Espero que vocês também tenham esse vídeo junto com a gente Que a gente faz esse tipo de vídeo pra trazer vocês Mais perto da nossa realidade Se quiser curtir É curtir, comentar Se inscrever, ativar o sininho Ir lá no canal dos meus amigos Ir lá no Instagram dos meus amigos E nos nossos Instagrams É isso Espero que vocês tenham gostado Então, tchau Um beijão Tchau Tchau